A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Esperado com ânsia por todos, hoje o dia sagrado brilhou, em que Cristo, esperança do mundo, Deus e homem ao céu se elevou. Triunfou sobre o príncipe do mundo, vencedor num combate gigante, e apresenta a Deus Pai no seu rosto, toda a glória da carne triunfante. Dos fiéis Ele é a esperança, numa nuvem de luz elevado, E de novo abre os homens o céu, que seus pais lhes haviam fechado. Oh, imensa alegria de todos, quando o Filho que a Virgem gerou, logo após o flagelo e a cruz, à direita do Pai se assentou. Demos graças a tal defensor, que nos salva, que a vida nos deu, E consigo no céu faz sentar-se, nosso corpo no trono de Deus. Com aqueles que habitam o céu, partilhamos tão grande alegria. Cristo a eles se deu para sempre, mas conosco estará cada dia. Cristo agora é levado às alturas, Nossa mente convosco elevai, E do alto enviai-nos depressa, Vosso Espírito, o Espírito do Pai. As palavras que eu vos disse, são Espírito, são vida. Aleluia! Clamo de todo o coração, Senhor, ouve-me. Quero cumprir Vossa vontade fielmente. Clamo a Vosso, Senhor, salvai-me, eu vos suplico, E então eu guardarei Vossa aliança. Chego antes que a aurora e vos imploro, E espero confiante em Vossa lei. Os meus olhos antecipam as vigílias, Para de noite meditar Vossa palavra. Por Vosso amor ouvi atento a minha voz, E da minha vida, como é Vossa decisão. Meus opressores se aproximam com maldade, Como está o anjo, ó Senhor, de Vossa lei. Vós está esperto, ó Senhor, perto de mim. Todos os Vossos mandamentos são verdade. Desde criança aprendi Vossa aliança, Que afirmasteis para sempre e eternamente. Demos glória a Deus, Pai onipotente, E a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso, E ao Espírito que habita em nosso peito, Pelos séculos dos séculos, amém. As palavras que vos disse são Espírito, são vida. Aleluia! Construísteis vosso templo e vosso altar, Ó Senhor, no monte santo, aleluia! Deus de meus pais, Senhor bondoso e compassivo, Vossa palavra poderosa criou tudo, Nosso saber, o ser humano, modelou, Para ser rei da criação que é Vossa obra. Reger o mundo com justiça, paz e ordem, E exercer com retidão o Seu julgamento. Dê-me Vossa sabedoria, ó Senhor, Sabedoria que partilha o Vosso trono. Não me excluais de Vossos filhos como indigno, Sou Vosso servo e minha mãe é Vossa serva. Sou homem fraco e de existência muito breve, Incapaz de discernir o que é justo, Até mesmo o mais perfeito dentre os homens, Não é nada se não tem Vosso saber. Mas junto a Vossa, Senhor, está a sabedoria, Que conhece as Vossas obras desde sempre. Convosco estava ao Criades o Universo, Ela sabe o que agrada a Vossos olhos, O que é reto e conforme as Vossas ordens. Viva e a ala de cima do alto céu, Manda-a vir de Vosso trono glorioso, Para que esteja junto a mim no meu trabalho, E me ensine o que agrada a Vossos olhos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, Agora e sempre. Amém. Construístes vosso templo e vosso altar, Ó Senhor, no monte santo. Aleluia. Sou o caminho, A verdade e a vida. Aleluia. Canta em louvores ao Senhor todas as gentes, Povos todos festejaiam, Pois comprovado é Seu amor para conosco, Para sempre Ele é fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, Agora e sempre. Amém. Sou o caminho, A verdade e a vida. Aleluia. Ninguém dentre nós vive para si mesmo ou morre para si mesmo. Se estamos vivos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Portanto, vivos ou mortos, Pertencemos ao Senhor. Cristo morreu e ressuscitou exatamente para isto, Para ser o Senhor dos mortos e dos vivos. O Senhor ressurgiu do sepulcro, Aleluia, Aleluia. O Senhor ressurgiu do sepulcro, Aleluia, Aleluia. Foi suspenso por nós numa cruz, Aleluia, Aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, O Senhor ressurgiu do sepulcro, Aleluia, Aleluia. Eis que estou convosco todos os dias, Até o fim do mundo, lhes diz o Senhor. Aleluia. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, Porque a seu povo visitou e libertou, E fez surgir um poderoso Salvador, Na casa de Davi seu servidor. Como falara pela boca de seus santos, Os profetas desde os tempos mais antigos, Para salvar-nos do poder dos inimigos, E da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, Recordando a sua santa aliança, E o juramento a Abraão, o nosso Pai, De conceder-nos que libertos do inimigo. A Ele nós sirvamos sem temor, Em santidade e em justiça diante dEle, Enquanto perdurar em nossos dias, Serás profeta do Altíssimo Menino, Pois irás andando à frente do Senhor, Para aplanar e preparar os seus caminhos, Anunciando ao seu povo a salvação, Que está na remissão de seus pecados, Pela bondade e compaixão de nosso Deus, Que sobre nós fará brilhar o sol nascente, Para iluminar a quantos jazem entre as trevas, E na sombra da morte estão sentados, E para dirigir os nossos passos, Guiando-os no caminho da paz. Demos glória a Deus Pai onipotente, E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso, E a um Espírito que habita em nosso peito, Pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que estou convosco todos os dias, Até o fim do mundo lhes diz o Senhor. Aleluia. Roguemos com alegria a Cristo, Pão da Vida, Que ressuscitará no último dia, Aos que alimentam a mesa de Sua Palavra e de Seu Corpo, E digamos, Dai-nos, Senhor, paz e alegria. Filho de Deus, que ressuscitastes gloriosamente dos mortos, Como o Senhor da Vida, Abençoai e santificai a humanidade inteira. Dai-nos, Senhor, paz e alegria. Senhor Jesus, fonte de paz e de alegria para todos os que creem em vós, Fazem-nos viver como os filhos da luz, Na alegria do vosso triunfo pascal. Dai-nos, Senhor, paz e alegria. Confirmai a fé da vossa igreja, Peregrina sobre a terra, Para que dê ao mundo o testemunho da vossa ressurreição. Dai-nos, Senhor, paz e alegria. Vós, que depois de muitos sofrimentos entrastes na glória do Pai, Mudai em alegria a tristeza dos que choram. Dai-nos, Senhor, paz e alegria. Pai nosso, que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, Conservar sempre em nossa vida e em nossas ações A alegria das festas pascais que estamos para encerrar. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, Nos livre de todo o mal, E nos conduz à vida eterna. Amém. 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 Amém.